E a Tainara vai caçando a Júlia Moura, Mayara, entrou a Jaqueline, olha a Jaqueline aí em quadra e já fez a defesa a Jaque. Tainara jogou de graça, Giovanna, ataque da Bruna, ponto do Fluminense e a Lívia vai em forno. Ataque da Central, Fran, recepção da Bright, Roberta na entrada de rede, Gabi Cândido, que defesa da Fran, lascando para a Júlia, largadinha, Roberta com uma das mãos, vamos ver a Tainara agora, mais uma largada. Essa bola? Sacou a Gabi Cândido, bom, saque para cima da Mayara, olha o contra-ataque do Osasco, Tandara, tentou o lobby para cima da Andressa, vem a Bruna na saída de rede, atacou na diagonal, defesa da Gabi, Tandara agora vem na potência, amortece no bloqueio, o Fluminense tem a chance, Júlia Moura, pontaço do Fluminense agora. Por aqui, que beleza. Giovanna, na China, lascando, fica no bloqueio, desce, lascando. Tainara, paradinha, não deixando ela explorar na paralela, era a intenção dela, não, não, não era não, ela quis atacar no meio de quadro. Mais uma boa sequência da Camila Paracatu no saque, sempre no viagem, recepção da Júlia Moura, Rose, na China. Bloqueio para cima da Marcela agora, bola para a Mayara na entrada de rede, tentou a paralela, jogou para fora. Fluminense que começou tão bem o jogo, vê o Osasco disparar agora. Muitos erros, são oito erros. Bruno. Paracatu, grande saque da Paracatu. Saco flutuante. Decepção da Gabi Cândido, Roberta levanta para a Tainara na diagonal. E que diagonal da Tainara? Giovanna, Júlia, olha o bloqueio funcionando de novo. A rede do Osasco está trancada. E eu olho para o Naubert aqui, eu vejo só a caneta do Naubert trabalhando aqui, contabilizando mais um ponto de bloqueio. Olha, eu estou na conta desse jogo, estou na conta da temporada. Esse é o sexto set do Osasco na temporada e o trigésimo primeiro ponto de bloqueio já. Mayara na recepção, Giovanna com Alascano. Ótima combinação agora, aparecendo a central argentina da equipe do Fluminense. Primeiro ponto. Jogo por 3, 7 a 0. Recepção da Tainara. Paracatu na China. Que bolaça! Dá uma carimbada ali na Andressa. Jogada rapidíssima e a Paracatu se desculpou imediatamente ali com a líbero do Fluminense. Você vê de novo. E olha que curioso. Primeiro ponto na virada de bola do Osasco. Décimo segundo. Levantamento da Roberta. Que defesa da Andressa no ataque da Tainara. Bruna sobe o duplo. Desce, Bruna! A tinta da caneta do Nauber vai acabar, hein? Só nos pontos de bloqueio do Osasco. É um dos poucos jogos que eu te falo na verdade. Normalmente a gente vence aqui a parte dos ataques, né? De tracinho. Sacou a Fran. Bola pra Tandara. Quase pegou na Roberta que tava ali do lado de fora da quadra. Olha o sorriso aí da Roberta. Muitas vezes as jogadoras levantam, né? Vai, Lívia. Vai você. Luiz Omar repete a mesma. Mais um bom saque da Tandara. Deise. Que cobertura da Andressa espetacular. A bola tá viva. Osasco tem a chance agora. Gabi Cândido na paralela. Bem na recepção a Camila Bright. Ataque da Paracatu pra defesa da Andressa. Mayara toca no bloqueio. Giovana Cobre. Quem vai fazer o levantamento é a central na taxa. Mayara solta o braço. A Camila Bright tava até bem posicionada. Ela tentou aquela defesa alta. Mas a Mayara despejou potência nessa bola. A Andressa bem. Tocando em todas as defesas. Sempre muito bem posicionada. Agora falhou a defesa alta da Camila Bright. Tecnicamente ela tava certinha. Andressa. Levantamento da Giovana. Boa bola da Mayara. Já falamos muito sobre a Natasha. Passe bem na mão da Nayane. Solta pra Tainara. Tava baixinha pra ela. Tainara se vira muito bem. Marca o vigésimo segundo ponto. Do Osasco. Muito obrigado a você que interage com a gente. Elisete Vieira. Andréia Viriato. Também o professor Sidney. O Carlos. O Edinaldo Lima. O foco foi aquilo. Exatamente. Olha a Bright no levantamento de manchete. Tainara na entrada de rede. Defesa da Deise. Giovana levanta. Que defesa agora da Gabi Cândido no ataque da Mayara. Tainara meia força. Defesa alta da Giovana. Vamos ver a Mayara de novo. Aliviou. Mergulhou a Gabi Cândido. Tainara na diagonal. Agora pra definir. Pra vibrar. O Osasco fica a dois pontos da vitória no segundo sete. Grande defesa da Gabi Cândido, hein? E olha essa levantada da Camila Bright. A gente não chegou a ver ali, mas assim, a bola veio girando. E ela só na categoria. Botou redondinha. E depois... Saque da Canhotinha, Karine. Giovana pelo meio. Ótima combinação com a Fran. A Fran, que tem 27 anos, 1,86m. Jogou as duas últimas temporadas no Praia Clube. Se recuperou de uma lesão séria no joelho, né? Sofrida no início do ano passado. Ela pouco pôde ajudar o Praia. Mas ainda... Sacou a Tainara. Bom saque da Tainara quebrando o passe da Mayara. Essa bola vai voltar de graça. Giovana jogou lá no fundo da quadra. Camila Bright na mão da Nayane. Gabi Cândido. Pra fechar o segundo sete. Vitória do Osasco. Final da Copa Brasil pro Minas por 3 a 1. E terminou a fase classificatória da Superliga em sétimo. E defesa da Mayara agora. Bola pra Deise na entrada de rede. Voltou dentro. Ponto de bloqueio. Mais um ponto do Osasco nesse fundamento. Foi só o primeiro nesse terceiro sete. Osasco não tá afim de bloquear, não? Logicamente que é brincadeira. É brincadeira, tá, pessoal? Porque o Osasco tá bloqueando demais. E olha só, a Roberta... Realmente, a gente sente muita falta de mais mulheres. Vai lá que depois eu completo. Mayara na diagonal. Bela defesa da Paracatu. Mayara de novo. Agora veio com tudo pra explorar o bloqueio. A gente já vê mais mulheres dirigindo as duplas de Vora de Praia. Inclusive, algumas. No caso, eu cito aqui a Letícia Pessoa, que ela foi técnica das grandes Adriana Biachado e também de duplas masculinas. Foi técnica excelente. Uma das maiores de todos os tempos como jogadora e também das maiores de todos os tempos como técnica. Bola pra Mayara na saída de rede. Mete pra Tainara. Toca no bloqueio. Deise na cobertura. Rose no levantamento. Largadinha da Marcela. Não cai. Contra-ataque do Osasco. Tandara. Bota pra baixo. Agora é o seguinte também, né, Nauber? Esse time do Fluminense, com a Deise em forma, com a Fernanda Tomé e com a Mari, tem pra onde crescer. Sem dúvida. O time do Fluminense não é isso que a gente tá vendo, não. É também. Esporte V. Pressão na Ana Medina. Segurou bem a recepção agora. Bola tá ruim pra Tandara. Olha o contra-ataque do Fluminense. Mayara larga. Cobertura da Roberta. Bright chamando a Tandara. Bate no bloqueio. Pega na Andressa. Vai embora. Na hora do aperto, é bola pra Tandara. A pitbull osasquense. E ela não decepciona. E ela vira, olha só. Consciência atacando a parte de cima do bloqueio. Quatro. A gente vai ter um ciclo olímpico muito curto. Que bola da Roberta. Que bola da Roberta. Com uma das mãos pra trás. Acionando a Tandara. Dá você curtir de novo. Um sinal. Algo que a gente conversou com o Renan, né, Bruno? Esporte V. Bruna. Toca no bloqueio. Camila Abraite põe pro alto. Vem Tandara. Vem Tandara. Fica no bloqueio. Desce Tandara. Mais um belo rali. E a porta tá fechada. Com o saque da Gabi Cândido. Sacando bem demais. A Deise vai tentar chegar. Essa bola não volta. E o Osasco vence. 3, 7 a 0. 25, 17. 25, 17. E o Osasco vence.